Aguinha menino, nós estamos aqui em Jacaraípe na Serra para a quarta etapa do concurso Raio-X do Verão. Já estamos na quarta etapa e o sucesso é grande demais. Todas as mulheres já querem ser a mulher Raio-X do Verão 2012 e nós vamos saber quem vai ser a vencedora da quarta etapa. A Serra é da onde? Timóteo. Timóteo é Minas Gerais? Minas Gerais, vai lá. Que legal, uai. É, uai. Que bacana. A senhora está participando, dona Marinês, do concurso Raio-X do Verão. Nas pessoas, o mais importante não é o que a pessoa tem por dentro? Com certeza. Então pronto. A senhora, para participar desse concurso, a senhora só vai desfilar daqui até aqui, onde está meu chinelo aqui, pronto. E volta para cá, pronto. Com todo o charme da senhora. Lá de Timóteo, Minas Gerais, por favor. Não, vai lá, dona Marinês, vá. Dá três passinhos para lá e três passinhos para cá. Sim, vamos lá. Nossa, nossa. Um camarão. Não, Marinês, não putou protetor, não? Coloquei, com certeza. Mas não teve protetor, a senhora é muito franquinha, né? Hoje é porque foi o primeiro dia, aí você chega, você fica assim. Ei, a senhora acha que a senhora vai ganhar o concurso? Eu acho. Acho? Como é o nome da senhora? Rosselli. Rosselli. Eita. A senhora é da onde? Minas Gerais, Belo Horizonte. Alô, BH. Só dá para o pessoal de Minas Gerais. A senhora é a segunda candidata do concurso, da quarta etapa do concurso Raio X do Verão. Estou dentro. Olha que legal. A senhora pode ganhar esse concurso? A senhora acha que a senhora tem condição de ganhar? Tem, a minha torcida é grande. Olha aí, galera. Aê! Dona Rosselli, diretamente de BH, com todo o seu charme e elegância. Olha aí, dona Rosselli. Aquela rodadinha, aquela rodadinha. Eita, danada, rapaz. Nossa, é o vencedor. Ainda vai depender de torcida, está todo mundo garrado. Como é o nome da senhora? Raquel. A senhora é da onde? Brasília. De Brasília. Alô, Brasília! É o pessoal tudo aqui na praia em Jacaraípe, na Serra. E a senhora, diretamente de Brasília, vai participar do concurso Raio X do Verão 2012. Com todo o charme da brasiliense, da candango. Está certo? Vamos lá, por favor. Nossa, nossa, assim você... Olha só, dona Raquel. Por favor, galera, vota em mim. Aqui, com esse ponto de interrogação aqui, é main violation. Ainda mais com essa sua vacação de um surro. Cê tá... A Cunha. Encontrei essa mulher bonita aqui, você é da onde, minha filha? Campo Grande. Campo Grande. Mato Grosso do Sul? Não. Mato Grosso. Não, eu sou de Campo Grande e Vitória. Ah, peraí, minha filha. Campo Grande e Vitória. Campo Grande e Cariacica. E por aí, né? Cariacica, por que você não disse Cariacica? É porque todo mundo vive suando, porque Cariacica vive inundado. Ah, é, tem essa zoeira, é? É. Porque Campo Grande e Vitória eu não conheço, só conheço em Cariacica. Priscila, você vai participar comigo aqui agora do concurso Raio-X do Verão. Ah, você tá de sacanagem. É, vamos lá. Aí, Priscila, com o seu cabelão. Delícia, delícia, assim você mata. Ai, se eu te pego, ai. Priscila vai viajar, porque ela tem uma mala muito grande. Dá outra rodadinha, Priscila. Aê, Priscila! Você sabia que você pode ganhar esse concurso, né? Por quê? Porque tem uma mala muito grande. Não, né? Por isso, não. Você pode ganhar porque você é uma mulher bonita, porque o importante é a beleza interna. Por isso que é o concurso Raio-X. Nada, por isso, porque eu tenho uma mala muito grande. Eu sei disso. Não precisa de falar. Então, quem sabe se você não ganha. É, quem sabe. Pede o voto aí, pessoal. Vote em mim. Vote em mim. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Como é o nome da senhora? Maria Tereza. Maria Tereza, é da onde? Eu sou de Laranjeiras. De Laranjeiras. Serra. Aqui na serra mesmo. Serra mesmo. A concorrente forte aqui da serra para a quarta etapa do concurso Raio-X de verão. Com todo o charme que lhe é, peculiar, da mulher serráquia. Serráquia. Serraquiana. Como é que nasce na serra, é quem? Serrana, né? Serrana. E passou a menina mais linda. Tomei coragem. Cadê a tucida? Cadê a tucida aqui? Nossa, nossa, assim você me mata. Encontramos aqui Dona Leia. Dona Leia de onde? Barcelona. De Barcelona, aqui da serra mesmo. Isso. Serrana. Olha aí Dona Leia de canga, mostrando a sua sensualidade. Sensualidade branquíssima. Eita, gostei do charme. O Prouse, o Prouse. A mulher, o Raio-X é a beleza interna. O importante é o que a pessoa tem por dentro. Ah, essa é o ganho. Essa é o ganho. Então pronto. E na quarta etapa do concurso Raio-X de verão, que é o maior sucesso da televisão brasileira, nós já trouxemos aqui os jurados. Aê, olha o jurado aí. Cadê o jurado? Olha o jurado. Você já foi jurado alguma vez? Já foi jurado alguma vez? Já, várias vezes jurado. De morte, de morte. Ô Carlos, então você vai votar em qual das seis aqui? Na dois. Paulo, você gostou de qual das seis aqui? Tá aqui as meninas, tudo aí na sua frente. Todas seis são bonitas, mas eu acho que eu concordo com ele que a dois é melhorzinha. Você veio de que planeta, Jorge? Eu? Hein? Marte. Jorge, você gostou de qual das seis, Jorge? A mais bonita das seis aqui pra você. Olha, a dois superou. É bonita por dentro e por fora. A Roseli. A Roseli. Todas foram muito boas, mas a Roseli supera. Já ganhou, a gente vai só pedir a opinião aqui desse bonitão aqui do chapéu. Eita! Você vai votar em qual das seis, Roseli. Meu nome é Max Miliano, é mineiro capixaba, mas eu achei, pra acompanhar aí na unanimidade que o pessoal fala pra não dar problema, né? Gente, vocês já viram a pena da Roseli aí? Que coisa louca! Eu tô doido aqui. Essa mulher aí, rapaz, eu troco a minha ali. Eu tô até sem lença agora que ela tirou pra mim e dá um mergulho. Você vai votar em qual, Donato? É, 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 é o número dois, rapaz. Número dois! Esse concurso que tá o maior sucesso teve a dona Roseli diretamente em BH. Campeão!